Você quer trabalhar pela internet, mas tem vergonha de se expor? Neste vídeo eu vou te mostrar 3 dicas para você trabalhar pela internet sem se expor, sem aparecer. Você vai ganhar dinheiro na internet sem mostrar o seu rosto, sem você precisar gravar um vídeo mostrando o rosto igual estou fazendo aqui. Meu nome é Giovano Souza, sou empreendedor digital e tenho visto várias pessoas me perguntar e questionar que não tem coragem de gravar um vídeo, de se aparecer para divulgar produtos de afiliado. Eu estou gravando esse vídeo para você que trabalha com marketing digital, divulgando produtos. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar 3 dicas fundamentais para você ganhar dinheiro no marketing de afiliado sem aparecer. A primeira dica é o Facebook Ads. O Facebook Ads hoje é uma das ferramentas mais usadas para divulgar produtos de afiliado. Vários afiliados estão usando o Facebook Ads para divulgar seus produtos. Esta é uma das melhores e mais rápidas maneiras de você ter resultado. Lógico que você vai ter que investir. O ruim é isso, que você vai ter que investir um certo valor nas suas campanhas para divulgar. Mas o retorno é imediato. Se você souber fazer todo o passo a passo, todas as técnicas do Facebook Ads, é uma das melhores maneiras para você ter resultado rápido. Então se você quer trabalhar como afiliado e não quer aparecer, o Facebook Ads é uma das melhores ferramentas para você alcançar o seu público-alvo e realizar as vendas e ganhar suas comissões como afiliado. A segunda dica é o YouTube. Várias pessoas pensam que trabalhar no YouTube você tem que ter uma câmera, você tem que aparecer nos vídeos. Mas isso é uma verdadeira objeção que contraria os desejos e os sonhos de vários empreendedores digitais que querem começar o seu negócio trabalhando com o YouTube. O YouTube, como eu falei, diferentemente do Facebook Ads, é uma ferramenta gratuita que você pode gravar quantos vídeos você quiser. Você pode ter um programa aí no seu computador e gravar um vídeo divulgando o seu produto, falando e apresentando dentro do seu computador. Isso não precisa você aparecer. Tem vários programas aí na internet mesmo que você pode baixar no seu computador e gravar os seus vídeos. Então, essa é uma ótima ferramenta para iniciantes no marketing digital, principalmente quem não tem autoridade, quem não quer aparecer por timidez, enfim. Vários fatores que impedem aí das pessoas aparecerem em frente à câmera e dar a cara tapa mesmo. Então, o YouTube, como eu falei, é uma das melhores. Você pode gravar um vídeo, um áudio mesmo, grava um áudio e transforma ele em vídeo. Pode fazer uma apresentação no PowerPoint, fazer uma apresentação de slide, vai narrando aquela apresentação. Então, como eu falei, não precisa aparecer. E aí você pode divulgar todos os seus produtos. Essa é uma técnica que várias pessoas usam. Às vezes, cria um canal de nicho para divulgar um produto específico naquele nicho de mercado e ele não aparece. Às vezes, ele cria até um canal fake, ele não coloca nem o nome dele, coloca o nome de um produto. Várias pessoas fazem isso. E aí, grava os vídeos. Às vezes, coloca o próprio vídeo do produto. Lógico que, se o produto autorizar, você pode fazer isso. Então, é muito simples, digamos que, o YouTube para trabalhar. Basta você fazer o que tem que ser feito. Grava os seus vídeos, não importa a forma. Você vai começar pouco a pouco, as coisas vão fluindo e você vai melhorando a sua capacidade de gravar vídeo. Se você quer começar no YouTube, como afiliado, é uma das melhores opções aí. E a terceira dica, uma das que eu acho melhor, que talvez, se você fizer um bom trabalho, ela vai gerar dinheiro durante um bom tempo, é os mini-sites. Não sei se vocês já viram falar, mas agora, vários afiliados estão usando os mini-sites. Cria um site para divulgar um determinado produto. Um site de uma a quatro páginas, que você vai fazer todas as técnicas de SEO para que ele apareça no Google. Por exemplo, se você está divulgando um produto de ganhar dinheiro, por exemplo, e você conseguir colocar esse mini-site na primeira página do Google, ele vai gerar dinheiro para você 24 horas por dia. É o que a gente chama de renda passiva na internet. Você não vai precisar estar no momento que o seu site está trabalhando 24 horas. Esse é um processo que a gente chama de ganhar dinheiro no piloto automático na internet. Depois que você cria um mini-site, lógico, isso depende muito da sua capacidade de você entender todas as técnicas de otimização do Google. E você tem que fazer uma boa pesquisa de palavra-chave para que você não entre num nicho tão concorrido. Porque se você não tem tanto conhecimento para você otimizar o seu site no Google, você vai, digamos, você vai perder dinheiro e tempo, principalmente. O dinheiro é pouco. Você vai investir em um domínio, uma hospedagem. O que eu recomendo é que você não use hospedagem grátis, porque hospedagem paga é muito melhor. O seu site talvez tenha até mais relevância no Google. Uma hospedagem grátis eu não recomendo. A maior parte mesmo é o seu tempo. Você vai criar um conteúdo, vai criar uma página ali de 600 a mil palavras, e aí você vai conseguir divulgar aquele produto. Tem várias pessoas aí que estão ganhando muito dinheiro com mini-sites. Eu já tenho alguns mini-sites também. Então a gente não precisa aparecer. Você vê um site lá no Google, mas você não sabe quem é o dono daquele site. Você procura lá por um determinado assunto, vai aparecer aquele site, aquele mini-site, mas você não sabe de quem é. Se você tiver a procura daquele produto, você vai comprar e aí aquela pessoa vai ganhar a comissão, aquele afiliado que criou aquele mini-site. Então essas três maneiras de você trabalhar pela internet são as melhores para você começar. Mas aí você deve estar me perguntando, Giovana, como que eu vou começar? Eu não sei. Por exemplo, eu não sei criar um mini-site, eu não sei nada ainda de produtos de afiliado, das plataformas Hotmart, Eduzo, enfim, várias outras plataformas de afiliado. Bom, se você quiser mesmo começar hoje, se você quiser ser um profissional, eu recomendo um curso para você, que é o curso Trabalhar pela Internet Agora, do Rodrigo Vitorino, um dos melhores cursos aí para você criar um negócio altamente lucrativo na internet. Tanto para você se expor, virar uma autoridade, mesmo se você não quiser se expor, você vai ganhar dinheiro aí no piloto automático com os seus mini-sites sem se expor. Então é isso que eu quero passar aqui nesse vídeo. Eu espero que tenha ajudado você. Espero que você sinta-se preparado para começar a trabalhar na internet e ganhar dinheiro na internet, que funciona. Algumas pessoas falam que não funciona, mas centenas de milhares de pessoas estão ganhando dinheiro com esse mercado. principalmente no mercado de afiliados. E uma das melhores das três que eu falei talvez sejam os mini-sites, porque você não tem tanto investimento e isso pode ser uma renda passiva. Você pode criar um site e ele ficar lá por vários tempos, vários anos na primeira página do Google e vai estar gerando renda para você. Então é isso. Se você quer começar, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o curso Trabalhar pela Internet Agora. É um curso mais completo do mercado que vai te preparar e você vai se tornar um profissional numa arquitetura digital. Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ajudar. Então é isso. Boa sorte para você e até o próximo vídeo. Tchau.